Não, não preciso sapato pra jogar, nem dinheiro pra ter mais prazer. É ouvir o som de um birimbá, que me dá vontade de viver, libertar do corpo a opressão, e poder tirar da mente o não, abraçar e dar aperto de mão, e sorrir com os olhos na intenção. Ver um capoeira jogar, ver a linda roda cantar, o axé que vem lá do céu. Não, não, não preciso sapato pra jogar, nem dinheiro pra ter mais prazer. É ouvir o som de um birimbá, que me dá vontade de viver, libertar do corpo a opressão, e poder tirar da mente o não, abraçar e dar aperto de mão, e sorrir com os olhos na intenção. Ver um capoeira jogar, ver a linda roda cantar, o axé que vem lá do céu. Me lembrar seu bimba e mestre pastinha, a meu Deus é bom capoeira. Me lembrar seu bimba e mestre pastinha, a meu Deus é bom capoeira. Me lembrar seu bimba e mestre pastinha, a meu Deus é bom capoeira. Me lembrar seu bimba e mestre pastinha, a meu Deus é bom capoeira. E aí Axé! 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 Obrigado.